Nossa paz do Senhor, amém? Já era pra mim integrado ser testemunho, mas eu fui com a minha canhada. Deus curou meu marido, meu esposo. Isso tem que ser exaltado no nome do Senhor. Há um ano atrás, eu briguei com ele, eu falei, se você não se tratar, eu vou me separar de você, eu vou me divorciar. Porque viúva quem vai, não é quem fica. Mas eu quero um esposo saudinho do meu lado. E, por outro custo, ele se tratou, fez o exame, deu TSA 4.100. Pra quem conhece TSA, é próstata. E ele tem 40 anos. Eu levei pro médico, falei, ó, tá assim, assim, assim. E eu quero o exame da próstata. E fez. Aí eu falei pra ele, ó, o que deu? Você ter uma esposa do seu lado. Tudo bem. Aí ele não vem na igreja, a gente brinca, a gente discute. Aí ele falou assim, você tá orando pra mim, pra me se livrar.